Esse vídeo é um oferecimento da Amazon Prime, tá querendo 30 dias grátis de Amazon Prime? Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, seguinte, estou de volta aqui no canal trazendo para vocês mais um vídeo dessa vez aqui, mais um vídeo mostrando uma skin e dessa vez uma skin especial, na verdade não especial, só que muito especial. E galera, seguinte, recentemente saiu aí a nova skin do Galaxy, tá certo? Dos celulares da Samsung e dessa vez eles liberaram essa skin para alguns aparelhos a mais, tá certo? Na teoria, essa skin deveria ser somente para o Note 10, tá certo? Mas a Samsung acabou dando uma ajudinha aí para quem tem outros aparelhos e acabou disponibilizando para uma lista de aparelhos, tá certo? Mas enfim, eu consegui essa skin aqui e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a skin, a skin da brilho, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, cara, desce a tela aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos que eu soltar, tá certo? E não esquece, cara, aí nos comentários vai ter um comentário fixado que é a minha Twitch, tá certo? Passa lá e segue que muito em breve eu vou estar fazendo live lá, fechou? E bom galera, vamos lá, seguinte, os celulares que eles liberaram, não foi só para celular, foi para tablet também. Da linha Tab, essa skin pode ser resgatada no Tab S3, S4 e S6. Na linha A da Samsung, que são aparelhos celulares, você pode resgatar no A90, A90 5G, A80, A70 e Galaxy A9, tá certo? Seguindo aqui para a linha S da Samsung, você resgata ele no Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, S10e, S10, S10 Plus e S10 5G. E na linha Note você pega no Note 8, Note 9, Note 10, S10 Plus, S10 5G e Note 10 Plus 5G, tá certo? O S10 Plus 5G e o S10 5G, ele só tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem, tá certo? Então aqui no Brasil só seria mesmo o Note 10 e o Note 10 Plus, beleza? Ah, mas o que é essa skin? Como que essa skin é? Vocês já sabem porque eu coloquei uma foto aí anteriormente, mas vou mostrar para vocês agora que é essa skin daqui, tá certo? Daqui ó, essa aqui é a linda skin do Galaxy, a nova skin da Samsung, tá certo? Essa skin aqui eu falo como se fosse do Note 10, mas não é só no Note 10, eu peguei essa skin aqui no S10 Plus, tá certo? E hoje em dia o S10 Plus tá na média de 4 mil a 5 mil reais, eu não sei muito bem o preço, eu vou colocar aí para vocês agora. Essa skin aqui ela basicamente custa 4 mil reais, tá certo galera? Mano, é uma skin muito cara, assim como essa aqui que é a skin do Iconic, deixa eu pegar aqui, assim como é a skin também do Iconic, tá certo? Que por sinal acabou a promoção dele e não tem como você resgatar mais, foi substituído por essa daqui. E essa daqui é a mesma skin da Destino, tá certo cara? É a mesma skin, só muda a roupa. É isso cara, não muda nada. Elas são até do mesmo conjunto, uma é do conjunto Supervisora e a outra também é do conjunto Supervisora. Vou equipar ela aqui e o legal é que ela tem um emote embutido, saca só. É, ela dá uma levitada ali mano, enfim mano, essa skin é muito bonita cara, eu gostei demais dessa skin. Eu só espero agora que a Samsung coloque alguma mochila para ela ou uma picareta, né? Quem sabe a gente não tem uma picareta do Galaxy V2 aí, né? Vai que... Eu vou ensartar aqui uma partida para vocês agora, para vocês verem como que essa skin é no jogo, tá certo? Vou mostrar para vocês a skin e a dancinha, eu tenho certeza que mano vai estar muito insano. Então bora lá, vou dar um corte 3, 2, 1 e eu já volto. E beleza então, estou de volta aqui galera e cara, essa skin é muito bonita mano. Apesar dessa picareta aqui não ter combinado muito, mas cara, ela é muito show velho. E tem o emote dela também, deixa eu ver aqui qual que é o emote. É levitação. Cara, simplesmente incrível essa skin velho. Sério, eu achei muito da hora, para mim essa daqui é uma das melhores skins que já teve da Samsung. Atrás da do Galaxy, óbvio né, porque a do Galaxy, mano, é a do Galaxy, eu infelizmente não tive, porque era só para o Note 9, mas o Iconic e essa daqui eu tenho, tá certo? Mas enfim, é isso, esse foi um vídeo mais para mostrar para vocês mesmo como que essa skin é. E ela, eu não sei até quando que vai estar disponível, mas eu acredito que até o final do ano ou até o próximo celular da Samsung ser lançado. Que provavelmente é no começo do ano que vem. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabe, não esquece, desce a tela aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like, que é muito importante para o YouTube estar divulgando os vídeos, tá certo? Não esquece, está tendo um sorteio de um passo de batalha aí na descrição, o passo de batalha agora vai ser da temporada 11, tá certo? Vai sair um vídeo aí falando para vocês, mas enfim, quem ainda está assistindo aqui já está sabendo, beleza? Mas é isso aí galera, vou ficando por aqui, até mais, falou, tchau, fui e até o próximo vídeo e eu fui! Tchau, tchau, tchau!